Oi menina, oi menino! O trabalho de hoje é encantador! Uma decopagem em garrafa térmica. Isso mesmo! Já deixe seu like que eu sei que você vai amar esse vídeo. Eu sou Tina Leão e este é o canal Tina Ensinando. Então, olhe que lindo esse trabalho, tá? Eu fiz na garrafa e a xícara também. Um xicrão ou uma xícara, como você queira chamar. Antes de te levar pro passo a passo, já quero te fazer um convite. Se inscreve agora no canal e clica no sininho que tem aqui abaixo. Você já fez duas ações importantes. Vamos que você precisa ainda fazer mais duas. No total, quatro. Deixar um like e fazer um comentário. Isso é muito importante pra que você continue receber as notificações. Ou seja, ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Tá combinado? Também, eu quero que você diga pra mim, deixa aqui embaixo, se você vai fazer esse trabalho. Se você vai fazer essa decopagem também. E o que você vai fazer? Se você vai fazer pra você, você vai fazer pra presentear alguém, você vai fazer pra vender. Ou até mesmo em um grupo onde você participa. Deixa aqui embaixo, eu tenho interesse em saber o que você vai fazer com esse trabalho. E quero também te convidar pra clicar em um link que eu vou deixar aqui abaixo. E receber, ser avisado toda semana sobre as aulas online que acontecem aqui as terça-feira. Como também receber dicas bem especiais de artesanato. Você gosta? Então, vou deixar o link aqui abaixo. E você clica nele. Tá combinado? Então, vamos lá. Porque agora eu quero te falar, te ensinar como eu fiz essa decopagem. Vamos lá? Bora fazer arte! Então, o que é que eu vou precisar fazer aqui com essa garrafa? Fazer o que eu sempre costumo fazer, né? Colocar, limpar com álcool, passar álcool na superfície. E eu vou, eu vou usar esse guardanapo aqui, tá? Usei uma parte já, terei esse pedaço aqui. Lembrando que guardanapo é preciso remover as películas. Coloquei um pouquinho de água aqui, só pra rasgar o guardanapo. Eu vou usar, você pode rasgar na mão mesmo, pode pegar um pincelzinho, descer o pincel e cortar onde você deseja. Eu vou remover as películas do guardanapo. E eu costumo usar cola, porque facilita, tá? Cola, cola pra decopagem mesmo. Sujo a mão, faço só assim e puxo. Aqui eu removi a película dele. Eu vou dar esses cortes aqui, bem pouquinho, porque como essa superfície é meio que côncava, fazendo esse abaulamento aqui, vai poder acomodar melhor o meu guardanapo. Então, eu vou usar, pra fazer essa decopagem, eu vou usar a cola pano, tá? Agora, eu vou colocar um plástico, pra poder alisar o meu guardanapo. Aqui, pode pressionar bem. Verifica se faltou cola em algum lugar. Aqui, precisa de um pouquinho de cola. Eu vou passar agora a goma laca, pra impermeabilizar o guardanapo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, onde eu ensino também, fazer esse trabalho diretamente no vidro. Então, se você quiser saber, como eu faço, eu vou deixar o link pra você assistir o vídeo. Olha, já fiz de um lado e fiz do outro. Vou aguardar a secagem. Enquanto isso, eu vou fazer um joguinho também. Então, eu vou colar nesse copo. Essa xícara. Agora sim, nesse aqui, eu vou fazer o seguinte. Como eu vou... a gente acaba botando na boca, eu sou destra. Então, eu vou colocar na parte que fica pra frente. Se você for canhoto ou canhota, aí você já vai posicionar a alça pra cá. E você coloca, então, nesse lado. Eu sugiro que coloque sempre na frente. E aqui, não. Porque aqui eu vou colocar a boca e tal. Então, acho melhor não colocar desse lado. Aqui na xícara, eu vou usar um tamanho menor. É o mesmo guardanapo, tá? Eu já tirei daqui. Já cortei aqui. E já removi as películas. Vou usar a cola também. A mesma cola que eu usei. Vou usar agora. Agora, eu vou impermeabilizar também com alguma laca. Bom, já secou, né? A decopagem, as duas. Agora, eu vou usar pra dar brilho e pra realçar e pra proteger mais ainda, esse produto aqui, que é laca chinesa, tá? Tem diferença. Tem a goma laca incolor, tem a goma laca indiana e tem a laca chinesa, que é um verniz de alto brilho. Eu tô usando agora esse pincel de pelo pra passar o produto. Isso aqui é o número 1. Então, você pode passar duas a três demãos da laca chinesa. O que precisa fazer é aguardar 24 horas entre uma demão e outra. Passa, aguarda 24 horas, depois passa novamente e depois na terceira demão. Tá bom? Com um tempo bastante longo entre uma e outra pra poder o produto secar bem. Então, esse é o resultado do trabalho que eu trouxe pra você hoje. Eu espero que você tenha gostado e que possa fazer também aí na sua casa. E desejo sucesso, gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!